Sejam todos bem-vindos, acho que é um prazer enorme falar com vocês aqui também. Gente, falando um pouquinho agora de mim e da empresa que eu represento, que é o Grupo Boticário, eu acho que a grande maioria que é daqui conhece o grupo, mas talvez não tenha a dimensão da extensão toda que o grupo tomou nesses últimos anos. O Grupo Boticário foi criado, na verdade, através de o Boticário, há mais de 40 anos. Então, hoje nós somos mais de 11 mil funcionários, cinco unidades de negócio e sempre buscando o crescimento através da inovação que traga valor e propósito para os nossos consumidores. Hoje nós somos uma empresa multicanal, multimarcas, nós temos cinco unidades de negócio espalhadas pelo país e a gente busca, como vocês viram no final do vídeo, a evolução, o crescimento através da evolução. E essa evolução vem muito de inovação e vem muito de inovação aberta. Eu sou consultora de inovação aberta, a gente é uma equipe, hoje, pequena, de cinco pessoas, mas nós temos mais de cinco anos nessa área. Eu estou há sete anos no grupo, eu estou há três anos dentro de redes de inovação e redes de inovação é o nosso NIT, é a nossa agência de inovação. Somos nós que fazemos as conexões externas com as nossas áreas internas, fazendo captações de inovações e de coisas que realmente vão fazer diferença na vida do consumidor ou na vida dos nossos funcionários, para trazer esse crescimento de uma maneira sustentável, porque o crescimento pelo crescimento não vale. Então, a gente está sempre em busca de parcerias que nos tragam essa inovação com propósito. E aí, depois, a gente vai poder comentar um pouquinho mais e vocês terem um pouco mais de ideias, mas hoje a gente tem mais de 400 parceiros mapeados, mais de 40 parcerias ativas e elas vão desde parcerias com universidades até parcerias com os nossos fornecedores para o co-desenvolvimento de inovações. E vocês também fazem parte disso, as universidades são super importantes para esse ponto. E aí, ao passar do tempo, a gente vai conversar um pouco mais. Agora, eu quero chamar a Larissa para falar um pouquinho sobre ela e sobre o iFood. Oi, oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Lari. Eu trabalho com o Employer Branding para a comunidade de tecnologia. Pode ser que, por conta disso... Na verdade, muita gente talvez não saiba o que é o Employer Branding, é marca empregadora. Nada mais é. Eu gosto de brincar que eu sou o marketing do RH e o meu papel é vender o iFood como uma empresa legal para se trabalhar, tanto para quem está dentro quanto para quem está fora. Então, eu me preocupo com as comunidades de tecnologia. Eu sou voltada só para profissionais da área. Tenho uma par minha, que é a Amanda, que ela olha para o restante, para o que a gente chama de corporativo. E é por isso... Vocês podem se perguntar o que isso tem a ver com inovação aberta. Mas, por eu olhar para a comunidade de tecnologia, eu penso como as comunidades tech do iFood podem alavancar comunidades de fora. Então, é assim que a gente trabalha muito inovação aberta lá. Hoje, a gente está em mais de 21 milhões de pedidos por mês. Mais de 800 cidades que a gente atende. A gente já cobre todas as capitais do país. E são mais de 2.300 funcionários. Se a gente fizesse um recorte de um ano atrás, o iFood estava com mais ou menos 800 funcionários, 3 milhões de pedidos por mês e um pouquinho mais do que 300 cidades cobertas. Então, em um ano, a gente cresceu muito. E foi só através de inovação e de muito, muito trabalho mesmo que a gente chegou onde a gente está hoje e, de fato, está ainda longe de onde a gente quer, de fato, estar e chegar. E aí eu vou contar um pouquinho mais disso para vocês durante o bate-papo. Obrigada. Obrigada, Lari. Agora eu vou pedir para o André contar um pouquinho para a gente da Caterpillar e da carreira dele. Oi. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é André. Eu sou engenheiro de desenvolvimento da Caterpillar. Nós ficamos aqui em Campo Largo, a uns 40 quilômetros daqui. Como você também, que eu sou da casa, tenho muito orgulho de comentar isso. Nós ajudamos nossos clientes a construir um mundo melhor. Como falei, a gente está aqui em Campo Largo, tem pouco mais de oito anos que criou-se essa unidade aqui. A matriz fica em Piracicaba. Hoje, temos em torno de 4 mil funcionários lá. E estamos no Brasil há um bom tempo. E a Caterpillar tem mais de 90 anos. Então, na sequência, eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre inovação, inovação aberta. Está bom? Obrigado. Obrigada, André. Agora, o Lucas pode contar para a gente um pouco do trabalho dele na Ambev. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Bom, eu sou o Lucas, trabalho na área de inovação da Ambev. E eu não trouxe nenhum vídeo para mostrar para vocês. Mas, falando para vocês um pouco da companhia, vou falar um pouco de cerveja, que eu acho que todo mundo gosta aqui. Tecnologia e uma coisa muito importante, diversidade. Bom, falando um pouco de cerveja, a gente é o maior grupo cervejeiro do mundo. A gente tem mais de 100 centros de distribuição no país, mais de 800 mil pontos de venda distribuídos, maior cervejaria do mundo, mais de 400 marcas globais. E, de um tempo para cá, a gente percebeu que não basta ser reconhecido só pela nossa qualidade, que é do campo até o copo. A gente tem que começar a pensar de outra forma. E agora a gente está pensando do copo para o futuro. E aí que entra a tecnologia. Porque é a tecnologia que vai ajudar a gente a chegar nesse futuro. E, a partir disso, a gente começou a investir muito em tecnologia, tendo nossos times internos reforçados, e também estreitando mais nossa relação com fornecedores, e com empresas menores, tipo as startups. Só que o que acontece também, não adianta só a gente ter relação boa com fornecedores, começar a fazer vários negócios com startups, se a gente não falar de diversidade dentro da companhia. E uma coisa que eu bato muito forte lá dentro, é que se você tem um time que as pessoas são iguais, ou seja, que elas têm a mesma formação, ou formação muito parecida, elas têm a mesma classe social, elas têm a mesma cor de pele, o mesmo tipo de cabelo, você não vai ter ideias diversas. Você vai ter sempre uma ideia num viés, e aí você não vai ter as melhores soluções, você não vai ter as melhores discussões para entregar as melhores soluções. Eu trabalho muito voltado com as soluções para nossas áreas não comerciais, que são o quê? Tudo que não é marketing e vendas, basicamente. E eu falo isso muito para o pessoal lá. A gente tem que fazer coisas novas e diversas, e não ficar naquele jargão de tipo, eu quero tecnologia por tecnologia, eu quero só porque é uma buzzword. Eu falo assim, gente, o nosso maior ativo não são as pessoas, a gente não fala isso, gente, é o nosso maior ativo. Então, a tecnologia, a inovação, ela é de pessoas para pessoas. Então, é isso que eu tenho batido muito lá dentro com o pessoal, é essa mensagem que a gente tem passado, também do lado de fora, nas universidades, nos eventos que a gente tem ido, e é o que tem acontecido lá dentro, também. Tem muita coisa legal de inovação aberta para falar com vocês, e é isso aí, a gente conversa mais nas perguntas. Obrigada, Lucas. Agora eu vou chamar o Waldir para falar um pouco da Reut para a gente. Tudo bem, gente? Boa tarde. Vou contar um pouquinho da Reut para vocês, alguns conhecem, outros não. Mas a Reut, ela começou com esse universo também de contabilidade, tributação, consultoria. Então, a nossa especialidade sempre foi a questão da tributação nacional e internacional. Mas nós sabemos que hoje, não só no Brasil, mas no mundo, existe toda essa questão tecnológica. E nós nunca conseguiríamos chegar onde chegamos hoje, e prosperamos muito mais, sem o mundo da inovação, seja ela fechada ou aberta. Então, nós nos transformamos em uma account tech. Ou seja, é inverter a mão da contabilidade, é inverter a mão do método de processamento de todos esses fluxos, para que usem, muitas vezes, técnicas de machine learning para fazer todas essas validações, técnicas de robotização, RPA. Utilizamos muitas dessas questões de diversidade, de perspectivas profissionais diferentes, abertas no mercado. E nós transformamos hoje, ou seja, hoje nós temos ali grandes produtos, como o Reut People, que seria o processamento da folha, de uma maneira de ponta a ponta, ou seja, desde a admissão, até mesmo a demissão desse funcionário, reconhecimento facial, e mais uma série de outros produtos, inclusive controle de viagens. Nós temos o Reut Bank, que além de fazer toda a contabilidade do contribuinte ou dos clientes, também processa, de uma maneira muito inteligente, todas as combinações fiscais. Já preparadas até mesmo, não só para o Brasil, mas também para qualquer outro país. Então, a gente conecta isso, muitas vezes, na grande massa, no data laker desses clientes, e consegue visualizar todas as combinações, e cruza, muitas vezes, com a combinação que existe na jurisdição dessa empresa. Então, com isso, nós conseguimos, praticamente, parar de olhar no retrovisor da contabilidade, e começamos agora a olhar de uma maneira mais estratégica. Mudamos esse foco, estamos em grandes players, inclusive, nós temos um projeto também na VEV, claro que eu não posso contar, porque tem NDA, então isso dificulta. Mas, nós temos hoje um grande aceite. Visualizamos que, neste modelo, para só diferenciar para vocês, existem outros players, mas com uma questão de pegar um mercado, um outro nível, da pirâmide, por exemplo. Pega um nível, por exemplo, alguns players pegam microempresas, empresas de pequeno porte. O nosso viés e a nossa especialidade, que é pegar a ponta da pirâmide, que seriam as grandes empresas, e aquelas que têm combinações complexas. A gente vai debater isso também com mais precisão aqui, mas em uma questão tecnológica, como nós fizemos isso, e espero que vocês também nos ensinem para que a gente aprimore cada vez mais. Muito obrigado, gente. Obrigada, Valdir. Então, vamos lá, gente. Vamos começar com as perguntas. Eu acho que uma das coisas mais importantes é o potencial da inovação aberta, quando a gente fala desse assunto. O inovação aberta está sendo falado cada vez mais, mas qual é o real potencial da inovação aberta para as empresas de vocês? Alguém quer começar? Pode começar com o Valdir? Posso começar, sim. Na verdade, quando a gente fala em inovação, nós temos uma questão de inovação incremental, ou até mesmo aquela inovação disruptiva. Claro que é incremental, muitas vezes, é um produto que já existe no mercado, você aperfeiçoa. E nós, na Roit, claro. Aí usamos a equipe interna, nós temos 40 desenvolvedores que ficam em Curitiba, uma unidade específica de inovação, e conseguimos, muitas vezes, internalizar isso. Mas já na questão da disruptiva, que muitas vezes você precisa de técnicas, de habilidades diferentes no mercado, aí, muitas vezes, você parte para uma inovação aberta, no nosso caso, e você extrai conteúdos e compartilha todos esses desenvolvimentos, para que realmente chegue ao destino final, até mesmo que muitas dessas inovações disruptivas não têm nenhum player no mercado. Então, quer dizer, você tem um esforço muito maior, tanto de especificação do produto, quanto até mesmo de chegar ao modelo final. Então, nós, muitas vezes, utilizamos também várias pessoas da sociedade para que contribuam com essa inovação, para que deem ideias, surjam novos mecanismos, e falam, olha, isso daqui vai dar problema em tal requisito, porque em tal empresa tem uma modalidade diferente. Então, isso tudo ajuda na inovação aberta, no nosso caso, é claro. Lucas, e vocês, na Ambev? Bom, se o microfone deixar, eu vou falar. Bom, lá na companhia, a gente está passando por uma mudança, uma transformação, porque a companhia sempre foi conhecida por guardar tudo as sete chaves, a esconder tudo embaixo do colchão, e a gente tem mudado esse pensamento ao longo do tempo, e isso vem de encontro com a inovação aberta, o Open Innovation, onde a gente abre os nossos desafios, os nossos problemas para fora, e a gente mostra como a gente está resolvendo isso do lado de fora também. Recentemente, a gente deixou open source, um algoritmo interno que a gente desenvolveu para a prevenção de acidentes. E ele, basicamente, pega o histórico numa base e vai te falar, olha, a probabilidade de tal pessoa ter um acidente dentro de uma indústria. E aí a gente abriu para que as pessoas consigam usar e adaptar isso à realidade delas. E a gente tem parado muito com uns mindsets que eram errados, tipo, não, a gente tem que ter as melhores ideias, porque, senão, a gente vai ficar para trás, ou então a gente tem que lançar tudo na frente, a gente tem que sempre ter as melhores pessoas, a gente tem que fazer... Desde, tipo, tecnologia, aos líquidos mesmo. A gente, por exemplo, ah, não, a cerveja, cada cerveja é do seu jeito, e beleza, é verdade, você tem vários estilos de cerveja. Mas, a partir de um momento, você olha que o mercado está querendo cerveja mais puro malte. Então, não adianta eu ficar falando que cerveja tem vários tipos, todo mundo sabe, mas o mercado quer mais puro malte. Então, vamos olhar e vamos ver como a gente entra nesse ramo de puro malte, por exemplo. Eu acho que, tipo, isso de entender que a... de olhar para fora e ver as coisas legais que estão acontecendo e trazer para dentro, e também mostrar as coisas que a gente faz para o lado de fora, tem contribuído muito para a companhia. Excelente. Acho que é isso mesmo. A inovação aberta traz para a gente uma rapidez, que, muitas vezes, em grandes corporações, você não tem. E aí, você trazer de fora, às vezes, é melhor do que você ficar aqui querendo ter a ideia nova, a nova Apple, o novo iPhone, ou qualquer coisa assim. E vocês, na Caterpillar? A gente está seguindo essa linha também. Então, hoje a gente está na fase de transição desse mindset antigo para a Open Innovation. E, no nosso caso específico aqui, falo bastante na área de manufatura mesmo, na área da nossa fábrica, e não tanto do produto final. Hoje, ainda, o nosso produto final, por ser um produto grande, um produto de grande porte, então, a nossa gama de clientes é menor, mas, sim, eles têm um retorno, a gente tem um retorno do cliente, da comunidade, para a gente aprimorar o nosso produto, mas, trazendo para esse lado de inovação, a gente tem inovado muito, é na nossa fábrica mesmo. Então, é muito das ideias de terceiros, de universidade, de colaboradores, de segurança, muitas dessas ideias têm vindo da comunidade, têm vindo desse pessoal, para a gente utilizar lá dentro. Então, estamos indo nesse caminho de transição também. Super bom. E vocês, Lari? Acho que vou ser o contraponto de tudo isso que foi dito. Essa é a ideia do painel. O iFood foi fundado em 2011, e, quando a gente entrou no mercado, o mercado de food delivery era, basicamente, tudo mato. Então, a gente chegou trazendo uma inovação na maneira como todo mundo pedia comida, porque o hábito de todo mundo, de todo brasileiro, era pedir uma pizza pelo telefone, ou cozinhar, ou sair. Então, a proposta do negócio que a gente trouxe logo de cara foi muito diferente. Os competidores vieram depois. E inovação é uma coisa que está realmente no nosso DNA. Nunca fez sentido para a gente falar que agora a gente está inovando. sempre foi inovação, desde o dia 1, desde quando o iFood nasceu, dentro da Unicamp, na universidade, com três alunos, um professor. Então, para a gente, o que hoje, que todo mundo fala de inovação aberta, trabalhar com open source, é uma coisa que já é mais inata, desde o início, mas é uma coisa que a gente também está melhorando muito a partir do momento em que a gente está olhando como é que a tecnologia do iFood agora pode alavancar outras comunidades e não ficar só mostrando o que a gente está fazendo. Como que a gente pode usar a nossa tecnologia para alavancar outros negócios que sejam parte da gente também ou que, então, melhorem a comunidade de alguma outra forma? Superlegal. O iFood salva a minha vida. É. Acho que de uma galera. Bom, gente, e agora, falando sobre essa questão da gente abrir os nossos desafios para o mercado como empresas ou o iFood fazendo o papel oposto, trazendo inovações para dentro de outras empresas, existe uma questão muito sensível que é o que a gente conta para o mercado que a gente está desenvolvendo, que é a nossa estratégia e o que a gente não conta. Como decidir quais são os desafios tecnológicos que a gente vai abrir para o mercado? Lari, quer começar? Pode ser. É engraçado que a gente, apesar de a gente ser, a gente já deixou de ser uma startup, mas a gente é uma empresa que tem a cultura de startup muito forte, é um unicórnio brasileiro, é uma referência de startup no Brasil. Apesar de tudo isso, a gente não tem, por exemplo, um IPO aberto como um Uber da vida. Então, o Uber é tudo aberto, você consegue checar todos os dados, a iFood não, e a gente deixa ainda fechado porque a gente sente que a gente precisa trabalhar melhor algumas coisas para poder abrir e bater de frente com... Porque, apesar de a gente ser líder na América Latina no setor de delivery de comida, da América Latina para o outro lado, quem está ganhando essa corrida é a Uber. Então, na hora que a gente for bater de frente numa coisa nesse cenário, a gente quer estar mais preparado. olhando para a inovação, especificamente de tecnologia, os nossos desafios a gente sempre deixa claro, desde o candidato quando ele vai se aplicar numa vaga até através dos meetups que a gente faz com as comunidades que a gente tem lá dentro. Era uma coisa que a gente gosta de contar, são as nossas fuck-up nights. Então, tudo que produto já fez e que deu muito ruim, então, tem gerente de produto, um dos primeiros gerentes de produto, primeira vez que eu entrei no iFood, que eu entrei no iFood só teve uma vez, mas a primeira vez que eu fui em um evento com uma palestra do iFood, tinha um PM lá e ele estava contando do ano passado quando eles fizeram um pequeno deploy que mudou completamente uma feature do app, ele caiu, e aí foi quando a gente parou e pensou, caceta, hoje, naquela época, eles pensaram que hoje fazer o iFood cair é perder mais ou menos 20 milhões de reais em um dia. E aí a gente falou que não dá mais, então, a gente foi percebendo que a inovação é latente para a gente desde o início, mas a velocidade em que a gente fazia as coisas precisaram ser um pouco reduzidas para a gente não ter um impacto desses de novo. Então, hoje, o que o iFood faz, e isso é aberto para todo mundo, a gente já chegou ao ponto de dizer que o iFood é um transatlântico e que, para a gente poder rodar alguns projetos, a gente precisa de jet skis. Então, o jet ski é um termo que faz parte da cultura do escritório, a gente tem jet skis infláveis espalhados por todos os nossos escritórios, e eles representam os projetos que a gente quer testar alguma coisa nova. Então, não sei quem aqui já viu na mídia sobre as entregas de drone que a gente está começando a fazer testes em Campinas, saíram de uma ideia de um jet ski. Então, os jet skis são essas representações de projetos que a gente precisa testar, que, se der errado, afundou três, quatro pessoas e um projeto pequeno, e, se der certo, a gente acopla no transatlântico para começar a manobra, porque, virar o transatlântico inteiro, o estrago é muito, muito grande. Então, de um ano para cá, esse projeto começou a ficar, se tornou parte da nossa cultura mesmo para falar de inovação. Bem legal. É engraçado ouvir o iFood falar isso, porque, dentro do Bote, a gente fala a mesma coisa. É um transatlântico, você não consegue implementar uma inovação de uma hora para outra em toda a empresa, ou, por exemplo, num projeto que vai mexer com o Malbec, que hoje é a nossa principal fragrância. Então, vamos testar em um outro produto que tenha um volume menor, ou vamos testar em um novo produto, ou vamos criar um squad, que seria o jet ski, para criar isso. Então, acho que é bem bacana ver que o iFood também, apesar de ser uma startup que já não é mais uma startup, já também está seguindo por esse caminho. E aí, a gente tem que achar meios de cada vez mais driblar isso e não virar o Titanic. Então, acho que é isso. Quer falar um pouco, Lucas? Quero. É engraçado. Esse negócio de como a gente abre nossos desafios para o mercado, eu acho que a companhia faz isso muito bem com o que são nossas metas globais e a gente não esconde de ninguém, está muito atrelado isso à questão da sustentabilidade, aí vem corona muito junto, só que, quando as pessoas vão entrar, estão se aplicando para uma vaga, igual ela falou, também é muito transparente, sabe? Tipo, olha, o seu desafio vai ser esse, a nossa estratégia é essa, só que, ao mesmo tempo, não é algo que a gente pega e expõe de uma forma muito legal e acho que isso não vai mudar muito. A gente também, quando se fala de tecnologia, a gente custou a aprender que você não coloca uma tecnologia no país inteiro em um mês, porque era esse o pensamento de antes, não, a gente é um bev, a gente é um monstro, a gente tem que fazer no país inteiro, tem que testar esse aplicativo novo ou essa feature nova no sistema de vendas, todo mundo de uma vez, aí é beleza, é tudo monolito, para de funcionar, deu pau, a gente perde muito quando fica sem o sistema de vendas e a gente aprendeu, não, vamos escolher pequenos nichos, vamos testar lá, pequeno, rápido, barato, ah, deu certo, a gente começa para uma região maior que faça mais sentido e atenda e depois a gente vai crescendo, tem sido assim. E falando um pouco da inovação dos líquidos, a gente também tem andado um pouco, tinha, estava andando um pouco devagar, mas agora, tipo, em uma das nossas marcas principais que é a Skol, a gente tem dado uma acelerada e tem lançado vários produtos, mas isso é culpa da Anitta, não é culpa nossa, que aí vieram alguns produtos, não sei se vocês viram, mas vai ter Skol Beats em cápsula agora, então, é isso aí. Super. Valdir ou André, quem quer falar primeiro? Sem briga, meninos. No nosso caso, como a gente trata da fábrica, manufatura, essa questão de abrir, ela é um pouquinho mais simples quando eu não estou falando do produto, por exemplo, eu vou abrir para a universidade uma parceria para a gente desenvolver um dispositivo que leve o motor, eu não preciso passar dados do motor, então, ela fica um pouquinho mais tranquila da gente trabalhar. Bom, o nosso caso é um pouco delicado, alguns conseguem, outros não, fazer esse compartilhamento de informação, mas quando eu estou falando de fazer a contabilidade de ser tecnológica, eu estou compartilhando também dados que são sigilosos, e hoje aí nós temos ainda a LGPD, tem uma série de cuidados, o que nós fazemos é montar os squads para que tratem só as informações necessárias, por exemplo, nós começamos com um fluxo de, num primeiro momento, a leitura, fazer a leitura OCR de documentos, imagens, a categorização desses documentos, ou seja, mas eu não poderia passar todo o desenvolvimento para esse terceiro, eu tinha que parte daquilo dali testar em casa, porque eles não poderiam saber o conteúdo daquele documento, ou até mesmo alterar todo o documento, ter informações fictas para que esse teste seria ocorrido, então, muitas vezes, a gente colocou um squad específico para que trate disso, consiga fazer esses desenvolvimentos, acelere, porque daí a gente consegue acelerar isso muito mais, traz novas tecnologias para depois fazer os testes de produção em casa, de homologação, neste caso, Então, foi um desafio para nós esse compartilhamento do desenvolvimento em si. Acho que as grandes empresas têm esse desafio e quando a gente fala, por exemplo, de desafios que vão ser lançados para o público como inovação aberta, até que ponto a gente abre e não conta toda a nossa estratégia a longo prazo, que seja sensível, por exemplo, que um concorrente não possa saber e até quanto a gente não vai prejudicar esse desafio se eu não abrir. Então, dentro do grupo a gente tem alguns critérios, quando você olha para horizontes de projetos, projetos de curto, médio, longo prazo e projetos que são ligados mais ao nosso core, eu não vou abrir pedindo uma nova tecnologia X que faça alguma coisa que eu sei que, para mim, no futuro, vai ser o meu grande diferencial, porque aí eu dou acesso para o meu concorrente. Mas, por exemplo, a gente fez, em 2017 e 2018, a gente fez um hackathon de perfumaria, que foi o primeiro hackathon de perfumaria do mundo, e aí a gente abriu alguns desafios. A gente pediu para que o público criasse um perfume para o novo jovem, para esse público novo que vem vindo aí. A gente pediu para criar um perfume para a mulher do século XXI e aí a gente fez um terceiro desafio que algumas pessoas dentro do próprio grupo falaram, não, a gente não pode pedir isso, que foi, se você fosse um concorrente do Boticário, o que você ia fazer para quebrar o Boticário? E aí todo mundo ficou assim, não, como você vai pedir isso? Você não pode? Fala, gente, a gente não pode ser a Blockbuster, a gente não pode ser outras empresas que quebraram porque não olharam para o futuro. Se alguém tem que criar um novo negócio que vai nos quebrar, que sejam nós mesmos. Então, é nesse nível que a gente olha, é o nível de confidencialidade, é o nível de estratégia e o quanto a gente pode se beneficiar dessas ideias que vêm de fora para dentro. Então, além disso, gente, falando de toda essa conexão e o que a gente pode trazer de bom de fora, as universidades são um grande celeiro de ideias e de projetos e que podem trazer coisas importantes para a gente. Do ponto de vista de vocês, qual a importância da aproximação das empresas com as universidades? Lari, pode começar. Bom, eu, além de olhar para as comunidades de tecnologia, também olho muito para as comunidades universitárias porque é um celeiro mesmo de tech e também de inovação como um todo de ideias de negócio muito quente. O iFood veio de uma universidade, então, o nosso CEO, o Fabrício, ele tem um carinho muito grande pelo público universitário, é uma coisa que a gente sempre teve um olhar atento a esses estudantes. e hoje o iFood faz muitas coisas como o iFood e muitas coisas também como o Grupo Móvel, porque a gente faz parte do Grupo Móvel e que tem outras empresas debaixo desse guarda-chuva. Então, Simpla, Play Kids, Wave. A gente teve agora, por exemplo, o Mobile Dream, que foi um processo de recrutamento para estágio e jovens talentos, que foi feito completamente às cegas, para a gente poder trazer mais diversidade para o grupo como um todo. E a gente fez muito, levou muita palestra, trouxe muito, abriu nossas portas de todos os escritórios para receber estudantes, para a gente poder contar um pouco de como é trabalhar no iFood, como é trabalhar no Grupo Móvel e para as pessoas poderem viver um pouco da nossa cultura, presenciarem um pouco o escritório. O escritório do iFood, particularmente, é um que faz brilhar os olhos de qualquer pessoa que entra lá dentro, porque ele é muito lindo e muito grande. Então, as pessoas ficam meio encantadas, tipo, nossa, estou, sei lá, no paraíso da comida, uma coisa meio louca. Então, a nossa aproximação com universitários hoje está muito conectada com a contratação de jovens talentos, mas também, em muitos momentos, a gente leva palestras, a gente abre as nossas portas para eles para a gente poder contar um pouco dos nossos desafios de como é trabalhar no iFood de fato, porque a gente entende que, mesmo quando não tem uma vaga aberta, a gente já precisa estar plantando a sementinha de que o iFood é uma empresa legal para se trabalhar desde o início da carreira da pessoa. Então, por exemplo, essa semana eu estava sendo jurada de um hackathon das ETECs do Centro Paula Souza, que é o centro que cuida de todas as ETECs do Estado de São Paulo. e a gente foi lá para avaliar todos os projetos que eles apresentaram. Foram dez turmas voltadas para melhorar o ensino em sala de aula. Não tem nenhuma conexão direta com o nosso negócio, mas a gente gosta de estar próximo desses jovens que estão sempre pensando em como melhorar alguma coisa e com vontade, aquele tesão mesmo, o brilho no olho, de fazer diferente. particularmente no iFood, a gente adora ouvir de universitário que o sonho dele não é trabalhar em empresa nenhuma, é fundar a própria empresa. E a gente gosta do desafio de tentar convencê-lo de que, antes dele abrir a própria empresa, é melhor ele ter uma experiência com a gente. Porque a gente sabe também que, se a pessoa tem na cabeça que quer abrir uma empresa, uma hora ela vai sair, vai voar. Reter esses jovens hoje é um super desafio. E, quando a gente está falando do mercado de tecnologia, não precisa ser jovem também, pode ser bem mais velho. A tecnologia é uma grande selva em que a gente disputa pelos profissionais. Então, a gente precisa estar sempre muito próximos deles e entender onde estão as maiores dores para a gente poder sanar antes que qualquer competidor venha e leve os nossos queridos embora. Super. André, você quer falar um pouco? É, complemento, sei também a gente está bem próximo das universidades e está um pouco ainda na gente, ser aluno também. Estamos formados, somos profissionais, mas somos alunos. Provavelmente, a gente já ou faz pós, ou já fez, ou quer fazer mais uma, que é estudar um curso online. Então, também somos alunos e sentimos um pouquinho ainda a dificuldade desses alunos em ir para a indústria, para a empresa, e a gente tenta buscar isso aí, sabe? Levar eles lá na Caterpillar, por exemplo, é uma coisa que a gente faz, a gente leva eles lá. Esse dia a gente teve um dia o Supplier Day, teve alguns alunos que foram lá e ficaram encantados. Falaram, nossa, fui muito bem tratado. Eu conheci um outro aluno que ele comentou na casa de estudantes, eles estavam comentando um dia lá, comendo pizza, e comentando, ah, eu fui na Caterpillar no Supplier Day, eles me trataram super bem. Então, a gente tem essa parceria aí, muito também para a gente atrair esses alunos para a Caterpillar, essas empresas. Muito para atrair isso aí, nós fomos eleitos a melhor empresa para se trabalhar, então, a gente tem que mostrar isso aí, às vezes não chega até a universidade. Eu lembro muitas vezes na universidade, a gente está muito longe da indústria, e é uma coisa que a gente não quer deixar acontecer, a gente quer aproximar. Eu acho que isso é uma coisa que está tendendo a mudar cada vez mais, a gente ter essa aproximação e o olhar da universidade para dentro das empresas também, de como eu posso começar a atuar com essas empresas enquanto eu ainda estou aqui dentro da universidade. Lucas, e vocês, Nambev? Bom, de uns três anos para cá, a nossa imagem era, ela era antes muito ruim dentro das universidades. As pessoas não queriam vir trabalhar na Ambev, porque a Ambev era conhecida como um ambiente hostil, um ambiente com muita competitividade, um ambiente onde a gente pegava, dizem as histórias, porque eu não estou na Ambev há tanto tempo assim, estou lá há um ano e meio só, que eles colocavam as coisas em ranqueamento para ver quem estava batendo mais metas e tudo mais. e isso fez com que a universidade e a academia se distanciassem da gente. Só que, igual eu falei, de quatro, três anos para cá, a gente tem mudado isso. A companhia mudou do lado de dentro e a gente tem que expor isso do lado de fora. E o que a gente fez? A gente criou uma forma de ter um relacionamento mais ativo com as universidades. A gente tem uma agremiação dentro da nossa companhia que se chama Liga dos Estagiários. É como se fosse uma empresa júnior mesmo, onde em cada centro de distribuição, centro de engenharia, cervejaria, centro de excelência, que é o nosso administrativo, onde tem os estagiários, tem a Liga deles. E qual é a missão deles? É muito simples. Bom, primeiro, eles têm que promover treinamentos entre eles, ou seja, ver o que eles estão precisando aprender e achar a gente na companhia para dar esses treinamentos. e isso tem sido muito legal que eles vão de treinamentos desde Excel até Power BI, Machine Learning, negociação, marketing. Bom, treinamentos. Depois disso, mentoria. Porque como vai ser meu futuro dentro da companhia? O que eu quero para a minha vida? Isso aqui está fazendo sentido para mim? Sim ou não? Bom, essa parte é você encontrar alguém de nível de gerência para cima para ser seu mentor durante o estágio. alguém de preferência da sua unidade para que você possa ter esse feedback pelo menos uma vez por mês. O terceiro, que é um pilar de relacionamento com universidades. E é como que eu me aproximo das empresas júniores, de Enactus, de IESEC, dos centros acadêmicos e estou presente dentro das universidades falando um pouco mais da companhia. Porque é o que as empresas querem saber. Como que são as vagas de estágio? Como que é o trainee? Como que é o nosso programa de summer? O que é esperado de cada um? Quais são as áreas? Porque dentro da companhia uma coisa que era muito confusa também é que a gente publicava as vagas. Ah, mundo vendas, mundo supply e mundo centro de excelência. Eu, quando me inscrevi, por exemplo, me inscrevi para mundo supply, porque eu pensava que era supply chain e não era. Supply é cervejaria. E aí isso não era comunicado de uma forma tão boa. E a gente começou entrando dentro das universidades tem uma pesquisa feita pela Brasil Junior e antes a gente não era reconhecida em todos os índices como dentro de todos os parâmetros que eles avaliam. E agora nessa última que eles soltaram na semana passada ou retrasada, não lembro, a gente está em todos os índices e a gente lidera a maioria deles. A empresa onde as pessoas mais aprendem, a melhor empresa para começar a carreira, para fazer estágio, não é reconhecida ainda como primeira, mas está nos top trends de tecnologia, de inovação. E é muito isso. A gente abriu as portas também para esses estudantes virem visitar as cervejarias, não só as cervejarias, os centros de distribuição, os administrativos, terem os bate-papos com as lideranças que estão lá e fazer várias simulações. A gente já fez simulação de trainee, simulação de processo de estágio, simulação de entrevista para pessoas que estão querendo arrumar um emprego, mas o relacionamento com as universidades também vai além disso. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente firmou uma parceria com a UFRJ, que fica do lado do nosso Centro de Inovação e Tecnologia para Líquidos e Embalagens, onde eles fazem algumas pesquisas, e aí eu não sei muito do teor dessas pesquisas, mas voltado realmente para o que é ou é o nosso core, que é o líquido, a cerveja, ou as embalagens. Legal. Eu acho que a gente começa a aproximação com os estudantes e o objetivo é que seja bom para os dois lados e que a gente acabe culminando nisso, em ter essas parcerias de desenvolvimento de tecnologia dentro da universidade que já estejam endereçadas para a empresa. E vocês, Valdir Narroite, têm alguma ação específica ou a cultura de vocês, como é que é? Na verdade, para nós faz todo sentido esse compartilhamento com as universidades, até temos um. Então, a gente tem um projeto de desenvolvimento de IoT, claro, nesse mesmo foco, então é bem bacana e isso aí traz também novidades e atualizações, as pessoas acadêmicas também vêm até a empresa e conseguem compartilhar com os técnicos de área, com os desenvolvedores, trocam ideias, fortalecem. Então, seria maravilhoso o nosso sonho perguntar para uma Alexa qual é o meu ebítida e ela te trazer o ebítida, seja no mobile, seja na televisão, tendências, então é excelente, é um dos nossos projetos, claro, que eles se abrem em vários aspectos, mas é fantástico essa promoção, essa conversão com a faculdade também. Super legal. A gente, dentro do grupo, tem, dentro da nossa equipe especificamente, que é a equipe responsável por inovação aberta, a gente tem todo ano o que a gente chama de missões também, que é para aproximar a empresa dos NITs, das agências de inovação, que eu acho que tem um papel fundamental aqui. Então, a gente se desloca para os principais centros de inovação do país e conversa com as principais universidades, a Universidade Federal do Paraná é uma delas, está aqui do nosso lado, a gente tem uma parceria bem bacana e a gente está sempre se aproximando dessas universidades, levando os nossos temas estratégicos, para que, quando eles tenham algum assunto que interessa, eles nos apresentem e, assim como a gente também vai buscar ativamente neles quando a gente tem algum desafio que vem de uma pesquisa mais básica, mas que precisa ser robusta e nos traga resultados diferentes. Então, eu acho que essa aproximação viva é uma coisa que faz muita diferença. Você ir uma vez na universidade e falar que legal, vamos fazer uma parceria e nunca mais, também não resolve. Então, acho que tem que ter as coisas dos dois lados. Isso é um jeito que a gente tem de fazer. A gente também já promoveu desafios específicos com universidades. Então, como nós somos uma agência de inovação dentro da empresa, uma das nossas áreas solicitou um desafio. Nesse caso, era desenvolvimento dos uniformes das novas lojas de bote. E aí, comentando com eles um pouco o que a gente fazia, porque VM, visual merchandising, não atuava muito ainda com inovação aberta. Falei, gente, olha, tem várias oportunidades. Eles falaram, Keyla, a gente está com um problemão, porque a loja nova, não sei se todos vocês conhecem, a loja Anfora tem uma loja experiência dentro do Pátio Batel, mas a do Shopping Bargui, a do Shopping Miller, elas são as lojas Anfora. E aí estava mudando todo o conceito e eu não consigo desenvolver o uniforme. Eu já tentei com designer, eu já tentei com agência e eu não sei mais o que fazer. A gente já gastou uma grana e queremos uma coisa diferente. Eu voltei para dentro de casa, na equipe, e a gente desenvolveu um modelo exclusivo para trabalhar com universidade. A gente lançou um desafio, procuramos as melhores universidades de moda do país, levamos para a categoria e lançamos um desafio para a criação desse uniforme. E isso foi muito rico, porque a gente não só teve o conhecimento das universidades para a gente, assim como a gente foi contar um pouco para eles de todo o processo de criação dentro da universidade, como que funciona, como que não funciona. E a gente trouxe os finalistas para dentro do Boticário. Os finalistas participaram de confecção do uniforme para a escolha. Eles puderam ter a participação, por exemplo, dentro de uma empresa de costuras industriais para ver aquele material deles ali, na mão. Isso não ficou bom, isso ficou... E aí com a nossa mentoria. Então, é o que a gente sempre comenta. Tem que ser bom para os dois lados e tem que ser um modelo que funcione e não seja obsoleto. Então, essa aproximação, você está sempre perto, está sempre visitando e buscando o que você tem de diferente. Acho que faz toda a diferença. E aí, gente, falando dessa interação toda, que é muito legal quando ela dá certo, quando ela é 100%, quais são os principais desafios que vocês veem nessa interação entre empresa e universidade? Quer começar, Valdir? Na verdade, os desafios são entender o modelo de negócio. até complementando um pouquinho esse das universidades, o Bacana, claro, que é uma das nossas expertise e muitas empresas não sabem, mas o Brasil incentiva isso. Então, você acaba sendo subsidiado por uma parte que o custo é alto no desenvolvimento hoje, principalmente no Brasil. Desenvolvedores hoje é raro, é a mosca branca do mercado. Então, isso é incentivado no Brasil. As ICTs, que são as instituições, incentivos, tecnologias, muitas vezes você consegue não pagar imposto de renda, ou seja, não pagar imposto de renda e contribuição é subsidiado isso e facilita o seu desenvolvimento. Mas, os nossos desafios, muitas vezes, quando chega na universidade, é entender o modelo de negócio. Porque aquele universitário, muitas vezes, ou até mesmo aquela cúpula, aquela organização, não entende de contabilidade, não entende de perfumes, não entende, muitas vezes, de comida, do roteiro, de todo o flow. Então, explicar isso leva algum tempo, mas, muitas vezes, tem que fazer a conta do playback, de quanto você investiria, o quanto aquelas pessoas podem virar desenvolvedores e entender o modelo do seu negócio também faz todo sentido. Mas, o nosso principal desafio é isso, é entender o roteiro. No iFood, eu diria que o principal desafio, na verdade, não acho que é específico do iFood, é reter os talentos que a gente consegue atrair das universidades ou de onde quer que seja. Principalmente, quando a gente está falando de profissionais de tecnologia, a competitividade é muito, muito alta, eles recebem proposta todos os dias, tipo, três, quatro, sempre sem empresas boas, sempre tem empresas que a gente meio que nunca ouviu falar, então, a gente fica um pouquinho mais seguro. Mas, trabalhar a retenção dessas pessoas é o maior desafio disparado. não à toa, no iFood, a gente decidiu separar a marca empregadora para a tech e marca empregadora para o corporativo ou barra institucional, porque a gente entende que as demandas de um profissional de tecnologia são muito diferentes de um corporativo. É lógico que tem pontos em comum, mas, quando a gente olha para a competitividade no mercado e o gap que a gente tem hoje para conseguir desenvolver profissionais sêniors de tecnologia, na medida em que a gente cresce muito rápido, essa competitividade fica muito maior e os desafios estão sempre olhando para a retenção. Então, o que eu posso fazer para manter esse cara aqui dentro? O que eu posso fazer para atrair ele? Como eu posso criar diversidade dentro do meu ecossistema? porque, quando a pessoa entra também e não encontra diversidade, impacta na minha retenção. A gente tem números que provam isso hoje. Então, é retenção, 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 sempre voltado para isso. Ótimo. E vocês, André? No caso, você comentou dos incentivos do governo, o Lei do Bem é um dos incentivos que a gente toma posse lá, mais é novo, tem anos, mas não é um negócio assim que, ah, fazer negócios com a universidade, graças a Deus, está mudando ao longo dos anos, mas é algo que você comenta, você inicia e você sabe que vai te tomar um tempo, uma carga, você tem que explicar bem, você tem que convencer as pessoas certas, porque você está fazendo um negócio com o governo. então a questão de estar expondo eu acho que é uma das dificuldades nossas dentro do grupo. Eu acho que tem uma coisa bem importante que é alinhamento de expectativa. Quando você está criando, cocriando uma coisa, co-desenvolvendo uma inovação, entre uma universidade e uma empresa, você tem que ter um alinhamento de expectativas muito claro. A universidade entra com o conhecimento e às vezes já com a ideia é pronta, mas quem vai desenvolver isso? Existe uma contrapartida feita pela empresa, seja ela econômica, seja ela financeira, eu acho que a rapidez de desenvolvimento é diferente. E aí até você acertar todas essas expectativas e você desenhar como vai ser feito, quem vai fazer o quê, de quem vai ser esse resultado, de quem é a propriedade intelectual disso, é um grande desafio. Então, existem algumas universidades que têm modelos pré-estabelecidos, por exemplo, quando a gente fala de co-desenvolvimento, de IPI. E aí é difícil porque às vezes não bate com a expectativa da empresa. Então, como você negocia isso? Eu acho que você, deixando essas coisas claras, fica um pouco mais fácil quando você fala de desenvolvimento, vou trabalhar com a universidade, com o governo. Eu acho que se você tem um acordo pré-estabelecido, bem discutido, as coisas fluem um pouco mais tranquilas. mas até você chegar nesse acordo, às vezes demora um pouquinho. Como é a experiência de vocês lá no BF, Lucas? É os dois pontos. É retenção, porque a gente não é uma empresa startup, a gente é uma empresa já um pouco mais antiga. Então, as pessoas vêm para cá, tipo, aprendem alguns conhecimentos com a gente e depois saem para o mercado. Para ir para, sei lá, para o próprio iFood, eu tenho uma ex-companheira de time que foi para a Wave, mas tudo bem. Essa parte e também como que a gente faz com que as pessoas... Beleza, eu quero ser empreendedor. Igual você falou, em algum momento eles vão sair, eles vão empreender. Mas tem muita oportunidade de empreender dentro da Ambev também. A gente tem várias iniciativas. E o nosso maior desafio é mostrar para essas pessoas, para elas, que você consegue ficar aqui, você consegue empreender, você consegue... Uma coisa que eu gosto muito lá, que as pessoas que estão lá, sei lá, há 18 anos, 20 anos, comentam, é que elas já mudaram de emprego várias vezes e ainda estão dentro da mesma empresa. Porque você pode estar em diversos lugares fazendo coisas que não têm nada a ver uma com a outra, mas ainda está dentro da Ambev. E, quando você fala de esse relacionamento com a universidade, em forma de pesquisa, realmente, é uma coisa que a gente ainda não aprendeu lá dentro. A gente estava fazendo uma reunião há uns dois meses atrás com um pesquisador para um projeto que era de nosso interesse desenvolver, pesquisar, e, toda hora, o cara, que a gente chama da área do negócio, ficava. Não, mas qual é o cronograma? Não, vem cá, preciso fazer. Quando a gente começa? Quando a gente tem essa entrega? Quando tem isso? E eu vou lançar no verão, não é? Eu disse, não, calma, isso é pesquisa, você não está entendendo. Tipo, não acontece de um dia para a noite. Aí, o cara olhou para mim assim, mas você está do lado dele? Eu falei assim, não, não é que eu estou do lado dele, é que eu quero que a coisa realmente aconteça, e eu não quero dar um prazo. Não quero começar, porque o cara fala assim, olha, você começa hoje e sai correndo. Tem que ter tempo para isso. E, a hora que o cara falou para ele, o pesquisador, olha, vocês vão investir tanto e pode ser que não dê certo, aí ele ficou louco da vida. Aí, ele falou assim, não, a gente precisa avaliar bem, porque não tem cronograma, não tem garantia que vai dar certo, eu não vou ter reunião toda semana. Aí, a gente viu e falou assim, não, é melhor a gente pegar, conversar com essa pessoa, sozinho, sem ser na frente do pesquisador, meio que dar uma segurada nele. E é isso, sabe? A gente, como companhia, ainda está aprendendo, sabe? Porque, por mais que ainda a gente, ainda mais quando você está falando muito lá dentro ainda de metodologia ágil, o pessoal quer fazer, quer fazer, se bobear, quer fazer daily com o pesquisador. E aí, não rola. Então, a gente ainda está aprendendo muito, a gente vê que esse relacionamento, em ter uma parceria com a universidade, com o pesquisador, é muito rico, e é uma coisa a longo prazo. Isso tem ficado muito claro e tem rodado muito bem em Blumenau, onde a gente tem um fornecedor de mais de 20 anos, que é a HBCs, e a gente fez um processo de M&A com eles e eles estão atuando muito como nossa área de pesquisa agora. Então, nada que eu vou chegar para eles, nada que eles vão tocar, falando do time de inovação, não é nada daquilo que é para aquele ano. É um time que pensa de três anos para frente. Então, é uma forma diferente que a gente está começando com os times de inovação e a gente quer estender isso para a academia, mas ainda está engatinhando. Isso é um grande desafio mesmo nas empresas, especialmente nas grandes corporações, que agora a palavra da moda é metodologia ágil. Então, tudo tem que ser muito rápido, tem que tudo ter resultado para ontem, mas a gente tem que saber estabelecer como empresa times que vão trabalhar em cada uma dessas frentes. Dentro do grupo, a gente tem uma área específica de pesquisa, que é a área que olha mais a longo prazo projetos acima de dois anos, até cinco anos, depende do projeto. E aí, com esse time, a gente consegue conversar muito bem sobre a atuação entre universidade e indústria. Então, são pesquisas, a gente sim sabe que pode dar errado, tem todos os meios de fazer com que isso não dê, mas claro que isso pode dar errado. Se a gente quer investir em inovações mais disruptivas, inovações que vão trazer diferença realmente, a gente tem que sumir risco, senão você não vai conseguir. E aí a gente traz a universidade junto da gente para nos trazer a expertise que muitas vezes a gente não tem em um determinado conhecimento específico e deixa claro lá dentro quais são as expectativas e onde a gente vai chegar. E que isso, sim, tem risco, pode não dar certo. Quando a gente vai para a unidade de negócio, é isso? Quando vai? Então, muitas vezes, a gente segura o projeto dentro de pesquisa e só mostra para a unidade quando a pesquisa está na fase final. porque aí quando está na fase final já tem, vai ficar pronto em tantos meses, os resultados já são esses, os custos são esses. Então, é isso, é cultura dentro da empresa e é deixar isso muito claro, muitas vezes, quando você está fazendo uma parceria com a universidade. O que você quer? Onde quer chegar? Eu acho que tem um outro ponto que também acontece, a expectativa da universidade, às vezes, de que aquilo vai gerar royalties, vai gerar um licenciamento, e, muitas vezes, a empresa não está disposta a pagar esse valor depois. Então, isso também tem que ficar claro. Às vezes vai estar, às vezes não vai estar. Divisão de uma propriedade intelectual porque a universidade depois quer uma valoração. Se a empresa topar, tudo bem, mas, se não, isso pode dar problema lá no futuro. Então, acho que o principal é você ter esse alinhamento de expectativas e criar essa cultura dentro da empresa de que inovação aberta não é eu contratar uma empresa, eu contratar a universidade para me entregar um serviço pronto. Acho que é um desafio que todos nós temos aqui. E, falando nisso tudo, gente, vocês têm casos de sucesso e fracasso que vocês queiram compartilhar aqui nessa parceria universidade-empresa? Alguém quer começar? Eu posso começar. Se vocês quiserem, eu posso dar um dos casos de sucesso. foi esse dos uniformes, foi superlegal. Para as universidades foi muito bom, a gente deu um prêmio bem bacana. Não é sempre que a gente consegue esses prêmios bem bacanas, mas, nesse caso, a gente conseguiu dar um curso de moda em Milão para o vencedor do desafio. Então, foi super, superlegal. A gente tem outro caso de sucesso, de um desenvolvimento de uma ferramenta que a gente precisava de um sistema rápido para dentro da indústria, que foi feito com a PUC. A gente teve uma parceria superlegal, foi rápido o desenvolvimento, foi muito mais rápido do que se a gente tivesse tido que deslocar um time para colocar isso. E tem outro caso super bacana, que é com a própria UFPR. A gente conseguiu, com o apoio da Agência de Inovação, celebrar um contrato de desenvolvimento de soluções inovadoras que consegue abranger e nos deixar um pouco mais rápidos numa tomada de decisão no caso de um projeto específico. Porque a gente já tem um contrato pré-estabelecido quando se fala de desenvolvimento de inovações em parceria. Então, esse foi um case super bacana. A gente conseguiu fechar. E, agora, daqui para frente, eu acredito que, quando a gente for falar de algum projeto específico, isso facilite bastante. Porque esse também é um ponto que acaba demorando muito. Antes, no painel anterior, a Tia Kmog me comentou que a gente foi fazer um projeto e o NDA demorou um ano. A Laís trabalha comigo e está aqui. Eu falei que qualquer semelhança é mera coincidência. Às vezes, demora mesmo. Às vezes, o jurídico da universidade não aceita. Às vezes, uma coisa que acontece muito é que o pesquisador quer muito fazer. Ele aceita, ele topa. A agência aceita. Quando vai para alçadas superiores, não aceita. E aí a gente fica naquela discussão eterna e não chega a uma conclusão. Então, esse acordo, a gente acredita que vai facilitar muito. Nós temos um caso aqui também, com a universidade, que é com a empresa Júnior de Mecânica, a Coen. E também foi um caso muito bem sucedido. A gente propôs o desafio para eles de aprender e depois nos ensinar a utilizar uma ferramenta de simulação, uma ferramenta que a gente já tinha um ativo lá e precisava dar do tempo, precisava do desenvolvimento deles para aprender, para criar as simulações e depois eles passaram esse conhecimento para a gente. Então, hoje eles estão, acho que completaram já um ano lá dentro. Vários alunos passaram por lá. Três deles estão trabalhando lá dentro agora, são estagiários lá. E é um caso bem sucedido nosso. Lari, tem? Obrigada. No iFood, acho que o caso de sucesso recente que a gente teve foi o Mobile Dream, que a gente fez com a Móveli, porque foi um processo totalmente a cegas, a gente trouxe muita diversidade nos candidatos para poder avaliar. Então, foi um processo que correu as etapas de uma forma bem diferente. A gente conseguiu mais de 25 mil inscritos. Então, foi muita gente mesmo. A gente nunca tinha tido um processo voltado para esse público com tantos candidatos inscritos. E agora a gente já está na fase de mandar a carta-oferta para eles. E mesmo o pessoal que não foi aprovado, a gente recebe elogios até hoje. Eles mandam e-mail, comenta em rede social, falando que participar do nosso processo, mesmo ele sendo reprovado, tinha sido um prazer, foi superhumanizado, a gente sentiu que a gente marcou as pessoas de uma forma muito positiva. E acho que é um pouco do que eu comentei antes. Mesmo quando a gente não tem a vaga para você naquele momento, a gente quer que você saia com a melhor experiência possível para, num outro momento, num futuro próximo, quando você for procurar emprego de novo, você lembrar da gente com carinho e falar cara, eu quero tentar essa empresa de novo. Porque acontece muito processo hoje em dia que a galera sai traumatizada, não tem feedback. E aí é aquela coisa que se tem... Hoje tem até pesquisas que mostram. Se você tem uma experiência ruim num processo seletivo, muitas vezes esse candidato pode deixar de consumir da sua empresa. Então, o Mobile Dream foi uma super experiência positiva para a gente. Tem alguma coisa negativa que vocês possam falar? Lembrem, pode pensar um pouco. Eu estou tentando pensar. Eu adoro trazer cagadas. É legal. Mostra que toda empresa é humana. Estou pensando. Meninos. Bom, esse ano a gente abriu vários desafios, não só para universidades, mas um que... Tem dois que eu gosto muito. Que é um que foi o Innovation Game, que foi sediado lá em Florianópolis. E Florianópolis é hoje o maior ecossistema de startups, de inovação, de tecnologia do país. E a gente decidiu estar lá. Só que, do mesmo modo que a gente decidiu estar lá, a gente se perguntou como estar lá. E a gente não tem essa resposta. A gente não tinha essa resposta. E a gente fez o desafio. Como a Ambev poderia ajudar e se inserir no ecossistema de startups, empreendedores e universidades. Esse foi o desafio. Tão simples quanto. E aí a gente teve mais de 500 inscrições. A gente dividiu as pessoas em squads e foram mais de 100 squads. E a gente teve 12 finalistas, onde a gente fez eles fazerem um pitch para a gente, dar ideia e tudo mais. E o que eu achei bem legal foi que as pessoas optaram pelos grupos serem remotos. Então, você podia se inscrever com o seu grupo de amiguinhos? Podia. Mas você também podia ter a experiência de trabalhar com pessoas que estavam em qualquer lugar do país. E aí tinha gente que estava no Recife, com gente que estava em São Paulo, com gente que estava lá em Floripa, com um cara que estava lá em Manaus. E foi super legal isso, porque a gente foi separando. A gente fez um dia de abertura, onde teve uma live, criou um canal no Slack para criar uma comunidade realmente. E aí eu acho que essa comunidade é uma coisa que não deu certo, porque depois que passou o desafio, as pessoas pararam de interagir com o conteúdo lá. E a nossa ideia era criar uma comunidade de que as pessoas trocassem conteúdo sobre tecnologia e inovação e acabou meio que morrendo. Então, isso é um fracasso. Mas o mais legal foi que a gente conseguiu trazer ações para ver realmente como a gente poderia estar dentro. E a gente está trabalhando nisso. A gente conseguiu premiar também o grupo vencedor, participaram do Startup Summit, que foi lá em Floripa também, todo mundo ganhou ingresso. E um outro que para mim é sensacional, que foi o desafio da Corona, o Plastic Free Challenge, onde a Corona abriu, em parceria com a gente lá do time de inovação, um portal de ideias para as pessoas também de todo o país poderem enviar ideias para reduzir o plástico de uso único. E a gente também teve muitas inscrições, acho que foram... Porque entre se inscrever e você receber o acesso para o portal, tinha um gapzinho. E aí a gente acabou recebendo 150 ideias e a gente selecionou seis, porque teve muita ideia boa, só que o nosso plástico era plástico. E aí teve ideias para energia eólica, energia fotovoltaica, e a gente acabou meio que olhando para elas de uma outra forma, mas não classificando como finalistas. E aí a gente teve seis finalistas. Desses seis finalistas, a gente não sabia, mas duas ideias eram internas da companhia, uma delas de um estagiário, que só na simples e pura aplicação dela a gente já vai economizar 10 milhões de dólares por ano, de dólares, não de reais, por ano. E foi super legal isso. A ideia que ganhou, a gente deu 20 mil reais para a pessoa tirar a ideia do papel e todos os finalistas entraram na nossa aceleradora global de sustentabilidade. E a gente fez uma projeção de que essas seis ideias, se elas saírem realmente do papel e derem certo, a gente vai deixar de poluir em 230 mil toneladas as praias brasileiras durante um ano. Então, é um baita caso. Mas é onde eu falei, essas ideias têm que sair do papel. E que é esse o maior desafio, mas que tudo está dentro da aceleradora e a perspectiva é que saia mesmo. Legal. E vocês, Valgir? Na verdade, o nosso caso de sucesso é o Reutbank. Eu vou explicar um pouquinho por que do Bank. Mas, além de contabilizar e fazer as regras fiscais, a gente é uma IP, uma instituição de pagamentos também. Então, eu finalizo a conciliação contábil praticamente das empresas, porque ela vai gerir os pagamentos, seja nas contas correntes, por vans, em bancos distintos, ou até mesmo na nossa conta corrente. Então, isso daí é um caso de sucesso, conseguiu ter uma boa aderência no mercado. Estamos fazendo alguns testes também. Temos uma unidade também em Vale do Silício, fazer alguns testes também em esses outros ambientes. Mas, também, na característica do robô fiscal, totalmente micro serviço, praticamente, desenvolvemos, que nessas grandes empresas, quando você fala da esteira, que nós chamamos de esteira completa, isso, não é? Elas falam, não quero mudar o meu RP. A gente não substitui o RP de ninguém. A gente complementa o RP, seja o SAP, o Proteus, o qual exista. A gente complementa isso. Mas, mesmo assim, eles têm os receios, porque são vários fluxos, CRM, métodos de custeio, e eles pedem só um módulo. Ah, eu quero só o gestor de contratos. Então, é o caso do sucesso, fazer toda a gestão, validação, classificação, que tipo de contratos, prazos, vinculações com documentos, seja boletos, notos fiscais, começa com o gestor de contratos. Muitas vezes, passa pro robô fiscal, quero só o robô fiscal, e conecte no meu banco de dados, e utilize. Hoje, a gente já tem mais de 15 milhões de regras, mais de 15 milhões de combinações tributárias. E combine, cada de vocês, e faça todas as alimentações em tempo real, valide, muitas vezes, o orçamento, antes da emissão da nota, ou até mesmo, faça a validação de entrada dos documentos. Então, isso deu muito certo pra nós, a gente consegue ter uma assertividade rápida, recuperações fiscais, muitas vezes, também, sem todos aqueles estresses, de consultorias, claro que a gente tem a consultoria interna, mas, sem correr no mercado, e visualizar os últimos cinco anos, você visualiza naquele momento. Claro que finaliza com o débito e crédito, pagamento, visualizando, tudo isso tudo, claro, partes tem inteligência artificial, partes não, por exemplo, regra fiscal tem que ter. Então, ele combina todas as variáveis no Brasil, das tags do XML, e verifica qual foi o comportamento na base do cliente. Se o cliente utilizou, por exemplo, no ICMS 18, quantas frequências ele utilizou 18, para depois cruzar com a nossa base de regra. E, quando ele cruza, ele faz uma sugestão, gravou e segue a vida, e fica monitorando isso na legislação brasileira. Se a legislação brasileira alterar, ele vai gerar um push, ou no mobile, ou até mesmo para o gestor da área, e ele vai lá e faz a sugestão, colocam, muitas vezes, uma ação que ele tem, algum outro requisito, alguma exceção. Então, esse foi um case de sucesso. Agora, de fracasso, é difícil, mas desafios, não é, gente? No People, que também complementa, que é a gestão de pessoas, por exemplo, nós tivemos desafios, por exemplo, no reconhecimento facial. Quando a gente estartou isso, começamos só com o mobile, não é todas as empresas que utilizam o mobile em campo. Então, colocou também o tablet. Aí, chegava no tablet, Brasil, sabe como é que é, as pessoas iam tirar fotinha, colocava a mão na frente. E aí, não tirava, o cliente reclamava, o negócio é o seguinte, o reconhecimento facial não funciona. E, depois de vários testes. Então, você começa a criar novas habilidades, novos fluxos, novos desenvolvimentos, para detectar essas determinadas funções. Muitas vezes, fazer teste de profundidade. A gente achou um desafio fazer isso, porque não é todas as câmeras do celular que tem essa tecnologia, que tem essa câmera que faça isso. Tem que fazer prova de vida. E assim vai. Então, são desafios que acabam ocorrendo em todos os fluxos de toda empresa que tem essa inovação tecnológica. E nas parcerias com universidades especificamente, Valger, vocês têm alguma coisa que você queira contar para a gente, que vocês já fizeram que você possa contar? A gente tem algumas coisas, mas não dá para contar. Ainda está em nível confidencial. No nosso também, mas, claro, conto só aquilo que eu consigo ainda, mas é essa questão de juntar toda essa tecnologia, ou seja, porque hoje a gente já processa todos esses números em tempo real. Depende muito do fluxo ou no máximo d menos um. Então, quer dizer, a gente consegue ter essas visualizações. Então, a ideia é usar a IoT, já tem alguns testes, nós temos um ambiente hoje na nossa innovation, chamamos de Reut Innovation, que é o Reut Experience. Ele tem uma sala que você entende todos esses fluxos e conversa com a nossa inteligência. A gente está aprimorando isso com as universidades, que essa conversa com a inteligência monitore as pessoas que estejam nessa sala, reconheçam elas, monitore e-mails, consiga classificar os e-mails. Hoje, ela já praticamente responde qual é a diferença dela, do nosso fluxo, do nosso, vamos chamar de Cortana ou até mesmo Alexa, para os outros players no mercado. Bem legal, ótimo. Gente, eu vou fazer mais uma pergunta aqui e só para entender, tem algum fluxo dentro da empresa de vocês quando vocês vão fazer a inovação aberta? Vou fazer uma parceria para desenvolver alguma coisa. Quando eu vou para a universidade, quando eu vou para a startup, quando eu vou para o fornecedor, vocês têm essa diferenciação ou não? Olha, está sendo não. Foi uma luta fazer a companhia entender que a startup é diferente de um fornecedor, porque eu tenho prazos de pagamentos diferentes para fornecedores e eu não posso pagar o fornecedor no mesmo prazo que eu pago uma startup, porque, às vezes, o cara depende daquilo para tocar a próxima semana dele. Então, a gente abriu fluxos diferentes onde eu consigo pagar de forma mais rápida aquela startup e, para fazer isso, a gente viu que não era só um fluxo de pagamento, porque, para você pagar, você precisa de muitas coisas antes. Você precisa que o cara esteja cadastrado. E aí, você ia ver nosso questionário de cadastro de novo fornecedor tinha só 90 perguntas e demorava apenas 20 dias. Então, isso quase não acontece em nenhuma empresa, só a Nambev. Só a Nambev. E aí, a gente reviu tudo isso, chegamos em 32 perguntas e, hoje, no máximo, uma semana, graças a Deus, está saindo já. E isso é, beleza, você tem ele cadastrado. E aí, a gente viu que não necessariamente você precisa fazer toda a compra com o fornecedor para você ter um contrato. Você pode fazer algumas coisas que são mais spot, porque, quando a gente está falando de startup, a gente está indo muito naquele mood que a gente está fazendo rápido, pequeno e barato e naquele, em um nicho específico, ou seja, a gente está fazendo uma prova de conceito então, vai ser um spot e a gente deixa bem claro para eles. A gente está fazendo uma prova de conceito, um piloto, se der certo o que a gente está fazendo, aí a gente vai fazer um contrato e, fazendo esse contrato, você vai receber todo mês, no dia tal, e aí a gente já alinhou a expectativa. Então, esse relacionamento com as startups mudou bastante. Às vezes, eu vou conversar com um cara de startup e ele fala, não, não quero fazer negócio com vocês, porque vocês já demoraram tanto tempo para me pagar. aí eu falo assim, não, calma, que mudou, agora o fluxo é diferente, assim, 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 a gente tem uma mentalidade nova. Quanto à universidade, eu sei da parceria, que nem eu falei, que tem lá no Rio de Janeiro, só que eu não sei como isso funciona. E para os nossos fornecedores de tecnologia, segue a mesma linha, se é um fornecedor novo e eu quero testar algo, mesmo com fornecedores grandes, o que eu acho legal que a companhia tem feito é adotar esse mindset de fazer as coisas pequenas. Então, primeiro faz um teste, faz um piloto com aquele fornecedor e aí depois, ah, deu certo, a gente faz contrato. Isso é até bom para a gente, porque a gente não fica com aquele elefante branco na mão. Faz um contrato de um, dois anos e depois vê que aquilo realmente não fazia tanto sentido assim. Sim, a pergunta do Paulo César. Fora a questão burocrática, a burocracia das universidades, quais seriam as barreiras que tanto a indústria quanto a universidade necessitam ser rompidas para que a colaboração torne-se efetiva? Eu gostaria também de responder essa pergunta pela universidade, porque, às vezes, a gente acha que a burocracia está só do nosso lado. Para quem já teve a oportunidade de formalizar projetos, principalmente com grandes empresas, sabe que a burocracia também existe do outro lado. E está aqui o pessoal que não vai me deixar mentir, a questão de você ter que convencer, às vezes, o jurídico da sua empresa, convencer a alta diretoria da sua empresa de que aquele projeto é importante. Tem toda essa questão de convencimento, fora o trâmite burocrático na empresa também. Isso não é privilégio só da universidade. Como, normalmente, a gente está aqui dentro do nosso ambiente, a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, mas não é. Tem muita burocracia lá também. E eu vou dizer para vocês que a burocracia sempre vai existir. isso não tem como a gente escapar dela. O que acontece? Para se vencer a burocracia, precisa de processo bem definido. Então, não adianta você chegar lá e achar isso aqui é muito difícil, eu não vou fazer porque é burocrático. Não, tem um processo definido. Isso é um ônus que o pesquisador tem de montagem de processo que é complicado mesmo. Acho que é uma estrutura administrativa e aí estão as fundações para dar o apoio aos grupos de pesquisa, ao coordenador do projeto, a agência de inovação também está à disposição para ajudar na montagem do processo legal, do processo jurídico, do processo que vai tramitar, o processo administrativo que vai tramitar internamente na instituição para cumprir o rito burocrático da instituição para aí depois também a empresa cumprir o rito dela dentro da sua estrutura. Então, isso é comum. Hoje, hoje eu digo para vocês que montar um processo é muito mais fácil porque a tecnologia nos ajuda. anos atrás, para você ter acesso a certidões da empresa para incluir no processo, você tinha que pedir lá no distribuidor ou ir até o cartório. Hoje, você tira praticamente todas as certidões da internet. Não é tão difícil de se montar. E tem mais, aí é uma novidade para vocês. A Divulgacia Geral da União, ela vem trabalhando intensamente no estabelecimento de modelos padrões para as universidades federais brasileiras. E um dos itens que está sendo discutido é a necessidade de ter certidões nos processos, que são documentos adicionais que ainda têm que ser inseridos. Então, está havendo essa discussão porque, para pesquisa e desenvolvimento, existe uma linha de entendimento que não haveria necessidade para essas certidões. Então, ficaria muito mais fácil de montar o processo, apesar de a gente conseguir a maioria delas na internet. Então, existe sim essa linha de melhoria de processo para projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação. É porque ainda se confunde muito a interpretação legal com aquela coisa, para quem está no serviço público, da lei 8666, da questão da lei de licitações e tudo mais. Então, ainda há muita confusão desse estabelecimento contratual com empresas para pesquisa e desenvolvimento e inovação. Então, isso já amenizou muito com as alterações da lei de inovação e com o novo decreto, e tende a melhorar mais ainda com a implantação desses modelos e a padronização desse entendimento das universidades federais. Então, fica aí um refresco para aqueles que sofrem com a burocracia dentro da instituição, de que isso tende a melhorar nos próximos meses. Acho que isso é um ponto superimportante. Muitas vezes, o jurídico dentro da grande empresa, ele não tem uma parceria tão grande com a área de inovação ou com a área que faz a conexão. É importantíssimo você ter um departamento jurídico alinhado com você e essas expectativas serem as mesmas para os dois lados do negócio. A gente, depois de muito tempo, conquistou um jurídico bem parceiro e, mesmo assim, às vezes, a gente tem entraves. Então, tem certas cláusulas que são extremamente burocráticas que, do nosso lado, não precisaria ter e que, juridicamente falando, não são liberadas. Então, isso acaba impactando bastante. Mas, além dessa questão de burocracia, eu acho que um outro desafio é você conectar os assuntos, os temas que estão sendo pesquisados dentro da universidade com o que a empresa tem de interesse. Então, por isso que eu acho que essa conexão, essa aproximação grande da universidade e da empresa é tão importante. Para vocês saberem o que a gente está buscando e para que a gente também saiba o que vocês estão desenvolvendo. Ale, pode falar. Só complementando, só para uma ideia da alteração, uma das alterações que teve na lei de inovação que era um troço horrível de se negociar com a empresa era a propriedade intelectual. Porque a legislação obrigava que a universidade figurasse como cotitular daquele resultado. A alteração na lei de inovação agora deixa mais flexível. A gente pode ceder a parte que cabe à universidade para a empresa. Porque muitas empresas queriam deter toda a propriedade intelectual. Então, lógico, a gente tem dispositivos, a lei determina que seja justificada a forma de sessão. Então, a sessão tem que ser justificada pela contrapartida econômica e financeira, mas já torna mais flexível a possibilidade de negociação pela universidade. Então, muitas vezes a gente perdeu o negócio porque aquela propriedade intelectual era estratégica para a empresa e o fato de ser a universidade cotitular atrapalharia na estratégia de inclusão no mercado. Então, esse é só um exemplo de como a gente teve evolução recente na parte legal. Eu acho que é alinhamento de expectativa mesmo. As empresas entenderem que não faz pesquisa em um ano e que, às vezes, tem que esperar para ter o resultado. Uma coisa que eu vivenciei quando eu estava fazendo intercâmbio, eu não sei se acontece aqui dentro do país, mas na minha universidade não acontecia e nas universidades dos meus amigos também não aconteciam, era uma coisa que vai muito de encontro com o que você falou agora, é de como as empresas sabem o que está rolando de pesquisa dentro da universidade, que era um dia dentro da universidade onde ela abria suas portas para receber as empresas. As empresas se inscreviam para ir visitar a universidade e aí os laboratórios de pesquisa listavam a linha de pesquisa deles para qual empresa se direcionava mais. E aí os representantes das empresas passavam no laboratório e tinham uma apresentação do que era o laboratório, quais eram os projetos que estavam sendo desenvolvidos e eu sei disso porque eu tive que apresentar o meu projeto que eu estava fazendo para outra empresa. então eu acho que não sei se é fácil ou difícil fazer isso, mas é algo que eu achei super legal e eu não vejo aqui dentro. É super legal. Algumas universidades fazem, a Federal de Minas Gerais, por exemplo, já sinalizou e a gente acaba tendo um trabalho um pouco maior com algumas outras porque nós temos que ir atrás, então ir, conhecer, entender e algumas tem portais com todas as patentes, todas as tecnologias disponíveis, mas às vezes é tanta coisa que você vai pesquisar é coisa demais. Então, acho que esse é um exemplo super bacana de ter um dia de conexão entre a universidade e a empresa. A gente vai ter, pode ser uma certeza que a gente vai ter. Inclusive, até já adianto para aqueles que são da universidade, a agência de inovação vem trabalhando em parceria com a Renault e a empresa Campestrine na criação do primeiro ambiente de inovação ali no centro politécnico, onde devem acontecer essas interações. então, para quem conhece bem o centro politécnico, fica ali no centro de convivências, perto do Correio, das cantinas, são dois espaços que vão ser unificados, a gente teve apoio, inclusive, do setor de tecnologia, de algumas associações de alunos, para poder estar criando e dando vida para esse espaço. Então, a gente deve ter aí no próximo ano, adianta até a época de inauguração, vai ser no começo de dezembro. Ótimo, excelente. Tem mais uma, Ali? Opa, vamos lá. Vamos pegar a pergunta da Lari Ferrante. Keila, para você. Os eventos de Hackathon são abertos ao público? Depende do evento. Alguns eventos que a gente participa, como apoiadores, como foi o caso do Hackathon da NASA, sim, são abertos ao público. Quando eu falo de eventos abertos ao público, eu estou entendendo o que vocês falam para ir visitar e entender como é. Quando esses eventos são públicos, sim. Por exemplo, o Hackathon da NASA, teve um outro Hackathon que a gente participou, que foi promovido pela Universidade Positiva faz alguns anos, também era aberto. Agora, para a inscrição, sim, é aberto para todo mundo. Quando a gente abriu o Perfumatom, por exemplo, a gente fez um site, um hot site de divulgação. A gente, na época, fez em parceria com a Aldeia. A Aldeia fez a divulgação para a gente. Eu não sei se vocês conhecem. A Aldeia é um hub de inovação. A gente já chama de hub de inovação. Eles começaram como co-working. Hoje, eles têm escola. Eles nos auxiliaram nesse desafio e eles divulgaram. Então, foi aberto durante, se não me engano, uma semana para inscrições. A gente tinha 60 vagas e foram mais de 600 inscritos. Então, a gente selecionou essas 60 pessoas e, para esse, não era aberto ao público durante o evento. Era aberto só para quem foi selecionado. Agora, os demais, como o Hackathon NASA e outros que a gente é participante ou apoiador, sim, eles são abertos, todo mundo pode assistir. Legal. Tem a pergunta agora do Eduardo, para a Larissa. A inovação aberta contribuiu em que medida para a construção de um novo modelo de negócio? A pergunta foi bem geral, bem ampla. Do iFood? Isso. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas... Talvez eu tenha entendido. Deixa eu tentar ajudar. Pensando que o iFood foi desenvolvido dentro da universidade. Não deixou de ser uma inovação aberta porque foi aqui. Sim, ok. Beleza. Então, fiz a conexão. Boa. Foi na Unicamp. Na Unicamp. Imagina. Foi um professor, na verdade, que chamou três alunos dele falando que tinha uma ideia aqui, queria que vocês se envolvessem. E aí ele contou a ideia. A história em si a gente não abre muito para o público, isso é mais ou menos o resumo que posso contar para vocês. Ele contou a ideia, os alunos se envolveram, esse professor acabou saindo antes do iFood se tornar o iFood que todo mundo conhece. O iFood era muito menor quando ele saiu. E eu nem sei dizer se na época ele já tinha esse nome, iFood. Eu acho que ele saiu quando ainda era uma época ideia. E depois esses alunos tocaram. E, de lá, a coisa cresceu. Depois recebeu o investimento da Móvile, que foi quando a gente entrou para o grupo Móvile. E, ano passado, a gente recebeu meio bilhão da Naspers, que também ajudou a gente a continuar crescendo exponencialmente. Então, o que eu diria? O iFood, para comparar com uma outra empresa que nasceu dessa forma, assim, dentro de universidade, não foi... Não sei dizer nenhuma empresa brasileira que tenha feito isso, mas eu gosto de dizer, e aí com eu, Larissa, assim, meio sem carachá mesmo, o que eu vejo, o que eu interpreto de todo esse cenário foram alunos inconformados, tiveram alguma ideia legal, quiseram eu ter uma ideia da hora dessa e ficar rica depois. E eles conseguiram colocar a coisa para girar dentro da universidade. Na época, não teve apoio direto da Unicamp, teve o professor envolvido e, quando eles saíram, eles saíram da Unicamp também e tocaram a coisa sozinha e cresceu. E é como um Facebook. O Facebook nasceu na garagem de uma universidade, o cara teve uma ideia, criou lá uma rede para testar com a galera da sala e a coisa foi crescendo, 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 e se tornou o que é hoje. Então, eu não acho que foi uma inovação... Eu não diria, ouso dizer, que não foi uma inovação aberta, porque só envolveu essas pessoas inicialmente. e depois que a coisa cresceu. Tem razão. E só uma curiosidade, os três alunos ainda fazem parte do iFood ou eles venderam? Não, eles já saíram. O último saiu, se não me engano, foi no começo desse ano ou no final do ano passado. Um deles é o fundador da Dog Hero também. Legal, super. Oi, tenho mais uma. O programa de inovação Futurice do MEC que vai facilitar essa interação, integração entre empresas e universidades. Como é que vocês entendem isso? E como as empresas estão vendo esse programa? Olha, acho que eu vou pedir tua ajuda nessa. Então, a pergunta chegou, debate pronto aqui. O governo federal vai tentar um modelo novo para as universidades, vai ser um modelo por adesão. inicialmente se pensou nessa gestão das universidades feitas por uma OS, agora já há um debate incluindo as fundações. Aí eu vou entrar na discussão também. Perfeito. Dentro do meu conhecimento dos processos internos da universidade, eu, particularmente, sou contrário à inclusão, porque hoje tudo o que está sendo previsto no futuro e se a universidade ela pode executar sim, o que precisa ser feito é ter a figura do elemento executor que se for direcionado a uma fundação de apoio, tirar as limitações que a fundação de apoio tem atualmente, eu acho que a coisa funciona. Lógico, precisa ter muita vontade, muito engajamento, acerto de processos. De novo, em um particular, Ali Moraes, processos são o que, é a grande resposta para a burocracia, para a morosidade, processos bem definidos, processos claros internamente. Então, basicamente é isso. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, tranquilo, para opinar, eu posso partir para outra pergunta. Agora, uma pergunta geral, então, para todo mundo, é uma pergunta impactante e eu acho que, pelo tempo que a gente tem, deve ser a última pergunta, infelizmente. A inovação aberta já é predominante nos novos projetos da empresa? Essa pergunta é bem importante. Hoje, dentro do grupo, a gente tem um percentual bom de projetos feitos com inovação aberta, mas ainda não é predominante. a maioria dos nossos projetos hoje, quando eu falo de empresa como um todo, ainda é fechado. Quando eu olho apenas para a área de pesquisa, que foi o que eu comentei com vocês, que são os projetos mais, o curto prazo é o mínimo de dois anos, curto, médio e longo prazo, a gente tem um percentual bem importante de inovação aberta. eu ouso dizer que a gente tem pelo menos 50% dos projetos em inovação aberta nessa área de pesquisa. Agora, quando eu falo de todos os projetos, não, ainda não. A gente tem essa cultura sendo implementada cada vez com mais força, e eu acredito que o futuro de desenvolvimento de inovação é com inovação aberta. acho muito difícil alguém conseguir fazer uma inovação disruptiva e impactante sozinho. Então, como o Lucas falou, não dá para achar que nós, como empresas, temos todo o conhecimento e, sozinhos, a gente vai fazer tudo e dominar o mundo. Então, acredito que daqui para frente esse percentual aumenta cada vez mais e esse é um dos motivos também de a gente estar aqui para estar cada vez mais fomentando o ecossistema de inovação e trazendo os parceiros, principalmente as universidades cada vez mais para perto da gente. No iFood, eu também acho que a gente está em um cenário bem parecido com o Bote, a gente tem muita inovação aberta, tanto quando a gente está falando em uma questão mais técnica de desenvolver em GitHub, como também a parte de Hackathon, a gente está de um ano para cá, a gente começou a fazer bastante, principalmente o nosso time de marketing, fez vários recentes envolvendo universitários e gente interessada no tema. A gente nunca, pelo menos que eu saiba de histórico, a gente nunca fez um Hackathon específico só para universitário, a gente sempre deixou muito aberto para público. e é uma coisa que tende a crescer, mas, ao mesmo tempo, acho que vai ser orgânico, porque o iFood já é um ambiente de muita inovação, já é um ambiente muito jovem, já é um ambiente com muito universitário, que é uma coisa que a gente pode não estar conectado às vezes tão diretamente com o fora, mas a gente tem muito aluno lá dentro que está sempre trazendo coisa nova e que, de uma forma ou de outra, a gente consegue fazer uma troca rica também. Perfeito. A gente também está longe ainda de ser predominante, na verdade, a gente ainda está na transição, mas eu creio que, em um período de curto tempo, a gente vai estar avançando bastante. Bom, igual você, acho que a gente está em um momento de transição e isso vai muito em mudar a cabeça das pessoas que estão lá dentro. Igual eu falei, aqueles pensamentos que a gente tinha de muito comum, a gente tem que deixar de ter e estar aberto às coisas que estão do lado de fora. Dá para falar que tem alguns projetos, mas a imensa maioria ainda não. No nosso caso, o Reut, também, acho que de todo mundo, segue o mesmo fluxo, porque inovar abertamente ou utilizar universidades é bem específico, tem que ter um bom processo até mesmo de comunicação. Então, mesmo que o nosso mindset seja de desenvolver aquilo que não existe, pois aquilo que já existe é mais fácil de utilizar, se está no mercado, agiliza, a gente não perde tempo, mas ainda não estamos acelerados assim em inovação aberta, embora existir no projeto, mas estamos desenvolvendo bem esse modelo de negócio. Eu acho que é isso, processos são super importantes e a gente está bem estabelecido com os processos dentro do grupo para trabalhar com inovação aberta e o futuro é isso, é trazer cada vez mais. Gente, eu queria agradecer demais vocês, guerreiros, até o fim. Espero que vocês tenham gostado, a gente fica disponível, caso precise de mais alguma coisa. Vocês têm os nossos nomes, é só nos procurar nas redes sociais, especialmente LinkedIn, que tem o nome completo. E agradecer a vocês, foi super importante, acho que foi muito rico. Obrigada. Obrigada, gente. Para mim, foi uma honra participar e agradeço vocês pela oportunidade, acho que a gente tem que promover cada vez mais esse tipo de evento, então parabéns à agência pela organização. A gente que agradece, agradeço em nome da agência de inovação e da Clark Modé, organizadores do evento. Foi um prazer enorme ter todos vocês hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho